No nosso clube de membros VIP, ele fala aqui boa noite e aí por gentileza Nossos sócios são muito educados, né? É incrível isso, é isso, é isso mesmo E aí o Claudemir quer saber por gentileza o que nós achamos dos trabalhos mais recentes do Arra É uma banda que ele gosta bastante, porém percebeu que boa parte dos fãs só gosta dos trabalhos oitentistas Pois é Claudemir, esse o Arra é o perfeito exemplo de banda Que poderia, poderia lançar álbuns novos com mais frequência Se não fosse esse excesso de saudosismo dos fãs que só querem saber de ouvir nas turnês as músicas dos anos 80 Eu particularmente gosto bastante dos trabalhos mais recentes do Arra Acho um pop, eles continuam fazendo boa, apesar de que os três se detestam Aliás tem um documentário a respeito deles que é sensacional, que mostra isso É, eu não sabia disso Paulo, procura assistir, tem um documentário deles, eu não vou lembrar o título agora Tem um documentário deles, que é um documentário sensacional Que realmente mostra toda a carreira deles E é impressionante cara, como eles se odeiam há muito tempo Nossa cara Há muito, há muito, há muito tempo Inclusive Foram tranquilos que eles parecem cara Inclusive com fotógrafos e produtores Dizendo que é absolutamente insuportável ter os três no mesmo recinto Porque eles discutem o tempo todo, eles brigam o tempo todo, eles não se suportam Vale muito a pena Mas o Claudemir, eu gosto dos discos mais recentes sim, viu Tchau